Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Todos os cursos ofertados pela Unicelv, tanto na área de bacharelado, tecnólogos de nível superior e licenciaturas disponíveis em Camacuã, também estão disponíveis aqui. São 54 cursos. Esses cursos, a partir de amanhã, o aluno já pode fazer a inscrição no sistema. Por que eu digo a partir de amanhã? Porque hoje a gente vai na escola ver algumas questões que são importantes para a vida acadêmica. Então, a partir de amanhã, já podem serem feitas as matrículas. E teria um número mínimo de alunos, de estudantes por curso? Bom, nós temos um modelo semipresencial. Então, nós precisamos ter uma sala de aula com o número de alunos, porque nas nossas salas de aula, elas são gestadas por professores, tutores, com formação na mesma área do curso que está sendo ministrado. Então, a gente precisa de pelo menos 18 alunos em cada curso. Porém, alguns cursos, a gente pode fazer turmas mistas, até as primeiras disciplinas, os primeiros três semestres, digamos, a licenciatura. Eu só não posso colocar pedagogia, por exemplo, mas história, geografia, todos os outros cursos, eu posso fazer uma turma mista durante três semestres, depois a gente separa esses alunos. E a previsão de início dos trabalhos, assim, das turmas, aulas, as coisas todas? Sei que a partir de agora já começa o trabalho, já começou, na verdade, né? Mas quando é que começa, assim, na prática? Começa amanhã, já, daí o pessoal procura, vai se matricular, enfim, vai fazer todo o trâmite natural. Quando é que se vai iniciar? Bom, isso, de maneira tecnológica, todo esse processo já está no nosso site, igual para qualquer unidade nossa. Hoje à tarde, deve estar chegando já um carro de manutenção nossa, que vai até a escola, depois de ajustado com a diretora da escola, o que pode, o que não pode fazer dentro da escola, porque, na verdade, é uma escola pública, né? A gente não pode chegar dentro da escola normatizando tudo a nosso bel prazer. Então, vai ser só um espaço de ajuste com a escola, né? Para que a gente possa colocar já a estrutura física dentro da escola. Uma pergunta para o prefeito, que é a segunda pergunta. Com relação à concessão, e também, daí, perguntando também para a secretária, com relação a se tem, como é que está a estrutura da escola, se está tudo pronto para iniciar o trabalho do centro, do polo, né? E com relação ao prefeito e com relação ao processo de concessão, como é que foi, tudo tranquilo? A coisa pública é demorada, normalmente é demorada. Até tu fazer o processo licitatório, tu expor aqui, porque não era só a Uniacel, que estava prestes a vir, poderia ter outras faculdades interessadas, como haviam. Então, até vencer esse processo licitatório, demorou-se esse tempo. E a pressa é nossa inimiga. Na verdade, nós temos que fazer tudo dentro dos conformes, e isso demorou um pouco, mas hoje estamos aqui anunciando com muita felicidade isso. Secretária, com relação à estrutura, teve que ser feita algumas adaptações? Como é que está a situação lá? Tudo tranquilo? Na realidade, essa escola é uma escola que atende os dois turnos, manhã e tarde, diferente da escola Marta, que tem o noturno. Então, a faculdade irá utilizar o espaço no turno da noite. Então, nós não temos problemas de espaço nesse período. Todas as salas e todos os espaços estão disponíveis. E aí